Ótimo, é uma pena a gente não ter mais tempo. Sem mais demora, eu gostaria já de chamar a mesa para que a gente possa ter um debate. Primeiro a gente vai dar um foto, mas eu já quero chamar para recompor a mesa o Leandro Alcaz, a Daniela Abusso, a Luciana Sepúlveda e, para falar um pouquinho também a respeito da palestra de ontem, o professor Jorge Magensberg. Quem quer ser o primeiro, peço muita objetividade, por gentileza, para a gente ter tempo de ouvir várias respostas. Nício, amigo, é ser o primeiro. Bom dia. Por favor, fala o nome do município. Meu nome é Eva, eu sou secretária da Cultura de Lorena, Paulo Guaratinguetal. Ontem ficou bem claro que um museu só poderá funcionar sobre a supervisão e orientação de um museólogo ou uma museóloga e só poderá funcionar com a participação de técnicos na área. No nosso caso, de interior de São Paulo, a Cecília acabou de falar, que vão tentar disponibilizar cursos para isso. Mas, em se pensando em reativar um museu em um tempo curto, há a possibilidade dessa supervisão ser feita por museólogos de São Paulo ou de uma região, dentro da nossa região, de vizinhos que estejam capacitados para isso? A sua pergunta é muito pertinente. Tem vários outros pedidos foram feitos nessa mesma direção. A gente tem também uma outra questão aqui de presidente prudente, Alvarez Machado, que aborda essa questão da formação e da necessidade de ter ou cursos de graduação à distância ou essa assessoria técnica prestada por museólogos de outras regiões que não da própria cidade. Esse é um tema que a gente precisa discutir no âmbito dos povos. O sistema tem condição de fazer assessoria técnica, mas é fundamental que a gente tenha sim museólogos e técnicos trabalhando nas instituições, porque o dia a dia precisa dessa mão de obra especializada. Claro que é um caminho de construção para a gente chegar a ter museólogos em todos os lugares, a ter cursos de graduação. A questão do curso de graduação à distância, é uma discussão que nós estamos iniciando com a FATEC, com o curso Paulo Sousa, para ver se a gente consegue viabilizar. Agora, eu vou pedir que vocês levem essas questões que não forem relacionadas às falas que nós temos, os representantes aqui, para a discussão dos polos regionais, porque aí a gente consegue capturar as demandas. Cada mediador vai levantar essas demandas específicas e aí a gente vai conseguir ver exatamente o universo sobre as solicitações que a gente tem e como é que a gente vai poder montar um elenco de prioridades. Próxima pergunta, por favor. Por favor, diga o nome, é o município e para quem se dirige a pergunta. Para você mesmo a pergunta. Eu sou de Mojiguassu, eu mantenho um museu histórico, pedagógico, arqueológico e etnológico. Então, eu vou começar. Eu tenho esse museu, eu fiz curso técnico de arqueologia e de etnologia. Quando eu tentei fazer o curso de museologia na USP, estava sendo exigido o curso superior. E eu não tenho esse curso superior, porque eu trabalhei na companhia do metrô há 31 anos e não tive tempo de fazer uma faculdade. Preguiça um pouco, é lógico. Mas eu não fiz, me interessei em fazer. Mas porque eu tinha essa possibilidade de fazer o curso técnico. Então, eu mandei um museu, as minhas custas, eu fiz esse museu no âmbito de auxiliar a minha cidade. Tem um museu que agora nós vamos passar a ter um diretor de cultura, onde eu acredito que ele vai viabilizar esse museu na nossa cidade. Mas até então não tinha. Então, eu construí esse museu. Você está com aquele livro que eu tenho para você. Sim. Edson, a iniciativa é louvável. Eu vi o material que o senhor deixou comigo e que eu vou lhe devolver mais tarde. Eu vou lhe pedir também que a gente possa discutir isso no âmbito do povo. Porque aí, a questão da formação, por exemplo, como a gente não tem o curso de graduação hoje em museologia, e o curso de especialização que nós tínhamos na USP não está mais acontecendo. Então, é uma discussão que a gente precisa realmente ver de que maneira sanar. Mas eu peço que a gente possa voltar a esse assunto no âmbito do povo para ver concretamente o que a gente pode fazer no caso específico desse museu. Tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço. Tem duas pessoas aqui. Randal de Marília, da Unésio de Marília. A minha pergunta é para a Daniela. Quando ela se refere ao Deleuze Batari, sobre a transversionalidade, acho que muita gente talvez tenha interesse em como você foca essa sua ação em torno de Deleuze Batari. Inclusive, eu identifiquei também na fala do Ronaldo, do quadro que ele expõe, que ele fala das três capitais, social, econômico e político. Então, acho que é uma certa paridade. Bom, para falar de uma forma bem prática, como eu deixo a minha fala um pouco curta, e os meus powerpoints, Fabrício, você pode abrir o powerpoint para mim chamado Priscila? Eu tenho definições mais aprofundadas do próprio Batari, mas para te dizer como é que a gente opera na prática. Lembra que eu falei que o MIS, por exemplo, é formatado a partir de quatro eixos centrais, programação, laboratório, site e acervo. A interligação, certo? Entre todas essas atividades, transpassada pela mediação do serviço educativo e pela mediação promovida por ações integradas, ações paralelas à programação fixa, é que cria essa transversalidade. Então, por exemplo, eu estou tendo uma exposição chamada Meu Pai e Minha Mãe, tá? Vamos dizer assim. Aí, no laboratório, eu crio um workshop que se chama Meu Pai e Minha Mãe, que tem a ver com esse assunto que está sendo tratado com Meu Pai e Minha Mãe. Paralelamente, eu vou no acervo e converso com a minha equipe para ver se a gente tem alguma coisa no acervo que fala de Meu Pai e Minha Mãe. Tá certo? E no site, isso tudo vai estar colocado, tá certo? É ser trabalhado em listas de discussão com a participação do público, tá certo? E assim vai. O serviço educativo vai transpassar isso tudo. Eu nem falei na minha fala do serviço educativo, porque me parece óbvio que hoje é uma tendência, né, para aumento de público e tudo, você falar em serviço educativo. Nem assim, nem falo mais. Quer dizer, eu acho que é uma coisa absolutamente integrada, né, nos trabalhos dos museus. Bom, então, esse é um jeito de trabalhar de uma forma muito prática. Tá aí o PowerPoint Priscila? Pode, Fabrício, vai adiante um pouquinho. Tá? Mais adiante um pouquinho. Ops! Volta um pouco. Aqui. Aqui. Olha, algumas definições de transversalidade, né, só para você poder ter uma ideia, né, e depois você poder se referenciar um pouco melhor, né, com o próprio Deleuze Guatainha, né? Ok? Será que eu consegui falar? Dizer assim? Consegui contemplar? Tá bom. Eu vou te fazer três questões e aí eles respondem. Você, ele, e mais... É, pode ser. Sou o Lauro da Norte, diretor da biblioteca Miguel Dutra de Piracicaba. Gostaria de perguntar ao nosso ilustre convidado, Jorge Maricu da Tensberg. Uma das dificuldades que temos ao propor projetos em museus e às culturais de uma maneira geral é sempre ter que provar para os nossos governantes que isso é importante, que isso pode trazer dinheiro, pode trazer lucratividade, porque é nisso que eles pensam. Eu gostaria que ele comentasse o caso de Barcelona, que através de um planejamento estratégico dos Jogos Olímpicos, realmente se tornou referência mundial que levou em consideração essa importância, realmente, de você criar espaços que são vistos para realmente trazer lucro, uma indústria, realmente, de visitação. meu nome é Anne, trabalho no Museu Lázaro Cicá, aqui em São Paulo. A pergunta é para a Luciana, é quanto a, não sei como chamar, mas, digamos, um prazo de validade para estas pesquisas, se tem isso, ou a cada quanto tempo tem que ser refeito. Mais uma questão, e é a gente. Sou Terezinha Zanlock, do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade do Sagrado Coração de Bauru. A minha pergunta é para o Jorge. Quanto você fala a respeito de que um museu é um encontro, é como prover estímulos, para provocar a emoção, e você deu exemplos maravilhosos que fez com que a gente repensasse o nosso acompanhamento aos grupos, eu pergunto, você tem assessoria especializada para fazer a pesquisa, de modo que, ao explicar para o visitante, ele possa fazer essa interação, essa conversa, suscitar essa emoção entre quem está e aquele que explica a peça? Professor Jorge. Bom, contesto primeiro a pergunta primeira. É uma pergunta clave, como estimular, não aos visitantes, mas às pessoas que poden fazer possível um projeto. Bom, o primeiro é ter um projeto, porque não é o mesmo convencer sobre uma ideia que convencer sobre um projeto. Há um processo que é, primeiro, a ideia, depois, uma declaração de intenções. Uma declaração de intenções é uma página onde se diz o título, o conteúdo, unido, e primeiras aproximações sobre o volume, o custo e o calendário no qual isso é possível. Na democracia, temos um problema, e é que os políticos querem apuntar os éxitos e um político no princípio dura quatro anos e um museu, o projeto do museu, é mais de quatro anos. Então, aqui há um pequeno desajuste inicial que, às vezes, se apreta demasiado para fazer uma foto antes de tempo. mas a verdade é que se tem o que se chama um programa museográfico, que simplesmente é uma lista de ideias, com isto já um pode defender um projeto. E depois, há outro sistema que nos está ocorrendo não somente nos museus que estamos fazendo em Espanha, mas nos museus que estamos ajudando fora. Por exemplo, o Museu da Antártida em Chile. Há uma primeira fase em que se faz o projeto e depois, com esse programa museográfico, se busca o dinheiro. Esse momento é clave para invitar a essas pessoas a ver projetos que já existen. E aqui sí que me ofrezco a que se alguém quer trazer a CosmoCasha ou a qualquer de outros museus para ver como está funcionando, isto é o que é definitivo. Se alguém, um político ou um responsável, vê um projeto em outro lugar e consegue imaginarse o cambio social que vai produzir esse museu na sua casa, não há nada mais potente que isso. Se essa pessoa se convenceu, então se convierte em um luchador mais a favor do museu. Por isso, a que há acción de um museu é sempre uma boa notícia e a mim o que me parece uma boa notícia é que aqui se hayan reunido tantas pessoas com esta ilusão. Mas, para resumir, um político é um ser humano e um ser humano precisa ver um projeto. Então, tem que fazer um primeiro esforço para fazer gratis a aproximação do projeto que compra. não se pode vender um projeto tão importante só a base de dizer ideias, não? A segunda pergunta era... Ah, sim, a evaluação... Não, não, já está. Bom, esta é a... Eu acho que você fez uma pergunta que dá-me o clavo porque a evaluação é o mais difícil. Em todas as reuniões do museu, em Exide, 200 museus, em Aztek, 300 museus, na red POP, ainda não nos temos de acordo como a avalia o éxito de um museu. Eu, me sinto, mas tenho muitas dúas sobre as estadísticas. Só encontrei um exemplo. Eu um dia quise saber que parte do museu dos visitantes leiam os textos. Tenia uma vaga ideia. porque espio aos visitantes enquanto vão por o museu. O resultado da encosta encarregada afuera era que o 78% das pessoas leiam os textos. Imposível. Me posso equivocar em um 5%, em um 10%, mas isso não pode ser possível. Quando pedimos como se havia feito a encosta havia uma pergunta directa. Le perguntavam ao visitante de... Has leído os textos? Isto é uma pergunta tão agressiva que eu também diria que sim, aunque não nos tivesse dito. Total, que no momento de fazer uma pergunta de maneira que se havia leído os textos poderia responder e se não, baixou do 78% ao 4%. Para dar uma ideia. Eu creio agora que só há uma maneira de avaliar o êxito de um museu. E é fazendo encostas a posteriori depois da visita. A primeira é mirar diretamente aos visitantes. Ver o que eu disse ayer os tiros de conversación que se produzem no museu. Se pode colocar cámaras em Espanha teremos um problema e é que não podemos firmar a gente sem o seu consentimento. E o seu consentimento já não tem nenhum valor. É a dizer, que aqui há um problema de analizar a muestra sem alterar o resultado. Mas o que mais funcionou é o que também é o mais caro que consiste em ganar o direito a fazer perguntas um dia depois dois semanas depois e um ano depois da visita. Então, você pode saber como mudou a vida a vida do visitante. Se mudou a sua costumbre de leitura, se mudou seus hábitos, se mudou o tema da sua tesis doctoral, se viaja de outra maneira, se compra outros livros, SEAD tem outras prioridades no momento de elegir um canal de televisão. O que acontece, como isto é caro, no último momento sempre cai o favor das deudas da exposição. Mas esta, eu acho, honestamente, é a única maneira. É a perguntar depois da visita em diferentes tempos para ver o efecto. E isto é algo moi difícil de delegar a unha empresa que, para começar, quer halagar o cliente, neste caso, o museu, e, generalmente, o que dan é o que o cliente quer ouvir. Eu acho que isto é algo que deveria fazer sempre o staff do museu. Por tanto, o museu deve ter unha estrutura capaz, un staff capaz de analizar a estrutura de sua audiencia. Para terminar, eu acho que a audiencia dun museu deve ser universal. Está moi ben conocer a estrutura de qual é a audiencia que vem, pero, a diferencia de un libro, o livro depende do nivel do texto, para saber se un catedrático de universidade non tem o mesmo nivel que un niño de sete anos. Pero iso non é verdade nun museu. Un museu ben feito tem que haver estímulos e se basan emociones tanto para un niño de seis anos como para un catedrático de universidade. Isto é como perguntar, a mata atlántica está feita para niños, para adultos, para inmigrantes, para pessoas con conhecimento ou para pessoas con pouco conhecimento. A mata atlántica é un pedazo de realidade que teña estímulos para todo o mundo. O que pasa é que un catedrático se fija en unha coisa e un menino se fija en outra. Pero unha coisa é a hipótesis de trabajo, eu creo que é de ser universal, e outra, moi importante, é logo, analizar a estrutura para ver que non vén. É curioso, pero en Barcelona, por exemplo, detectamos que as persoas que non venían eran as clases económicamente débiles, pero non porque non tiveran dinero para pagar a entrada, porque a entrada no nosso museo é simbólica, son dos euros. Era porque é agresivo para eles ir a unha parte da cidade, que é unha cidade, é unha parte para gente económicamente forte. E por tanto, temos que fazer, é importante saber a estrutura para fazer unha esforza de ir a buscar a gente que non vén e parece que saberla a unha parte. Muito obrigada. Para Luciana, complementando, eu pedi também para você responder para Ana Luiz, que é diretora da PAD, porque a pesquisa não contemplou o Museu Paulista, que tem uma importância muito grande em relação ao desenvolvimento histórico do país. E se o público pesquisado não considerou a questão das pessoas com deficiência, como é que essas pesquisas estão tratando o tema da acessibilidade para os museus? Então, vamos lá. O Museu Paulista, ele não entrou no âmbito da pesquisa? Nós não fizemos uma escolha, nós, o Observatório. Em geral, o Observatório funciona por adesão e comunicação. No caso, em São Paulo, houve um arranjo entre a Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, que indicou, enfim, orientou a ação em direção a alguns museus e os museus foram o Segal, que era do IFAM, e o MAI, da USP, que era um museu de um ano. Eram os três que não estavam no âmbito de ação da Secretaria de Estado e que, por um motivo completamente arbitrário de conhecimento e interesse, acabaram se anexando. No caso, do Segal, não porque havia uma relação institucional pelo fato de serem no IFAM. Eu realmente, naquele momento, a questão era, enfim, o projeto era aquele para se fazer um piloto e depois se pensar se seria interessante justamente aumentar, ampliar os aspectos da pesquisa para outras instituições, que é mais ou menos o que a gente também está trazendo como ponto de pauta aqui. Com relação à sensibilidade, de fato, essa pesquisa não contempla e ela deve contemplar. A gente gostaria de poder, ela não está contemplando talvez a acessibilidade, talvez a acessibilidade no sentido da acessibilidade social, etária, mas não acessibilidade com relação aos portadores de necessidades especiais, enfim. Talvez a gente precise fazer, inclusive, uma articulação com especialistas dessa área para integrarmos no protocolo essas questões. é importante dizer que uma pesquisa de público com as características da perfil opinião, ela absolutamente não serve para dizer para você, para responder questões sobre o que o visitante de fato sente, atreende. A função dela não é essa, ela é uma pesquisa quantitativa, não é? Então, para a gente ter uma visão total e completa e permanentemente em construção das necessidades dos nossos públicos, a gente não pode contar só com a pesquisa quantitativa de perfil opinião como o Jorge colocou. Você vai complementar essa pesquisa que te dá tendências para saber quem não vem, não é o que vem mais e o que vem menos, com estudos qualitativos. Obviamente que num questionário você nunca vai poder colocar, há questionários e questionários. Então, se você tem um questionário, uma pesquisa de percepção de comportamento, como é o caso da leitura, você vê e você sabe no que isso incide, não é? De expectativa de agradar a quem está te perguntando e você sabe que essa pergunta não vai te dar o dado que você precisa. Então, esse instrumento, um instrumento quantitativo, de perfil opinião, tem seus nítidos. Ele não vai te dar resposta para perguntas que necessitarão de metodologias de observação etnográfica, de pesquisas qualitativas realizadas no tempo e todo esse conjunto de instrumentos vão te ajudar, vão ajudar a instituição a melhorar sua escuta com relação a sua relação com o público. com relação à pergunta da Anne, depende do objetivo da pesquisa. No caso da PO, da Benfri Opinião, como a gente parte do pressuposto que a gente está querendo entender, a apropriação social dos museus, e isso incide num tipo de relação entre educação, cultura, expectativas, funcionamento institucional numa localidade, a gente pode imaginar que ela possa durar dois anos, três anos, até quatro anos. Por quê? Porque não houve uma guerra, as pessoas não mudaram totalmente a estratificação social não mudou. A não ser que haja um evento, um fato, muito marcante, essa pesquisa tem uma certa validade mais nova no tempo. Por exemplo, na França se fazia um censo cultural, a prática cultural dos franceses a cada dez, treze anos. O que tinha mudado com relação a todo o conjunto de mentalidade do mundo do país? Mas se você tiver uma necessidade pontual, institucional, e você que segue, por exemplo, o fluxo de justificação ao longo do ano e mudanças, você vai fazer uma reforma e você vai ter que dar conta dessa reforma porque isso valeu. Você vai precisar de uma pesquisa após a sua reforma, no período posterior. Então, isso depende muito do objetivo da pesquisa, mas na prioridade quatro anos. Obrigada. A gente está ali só mais três perguntas e vou pedir para todos que são muito objetivos porque a gente já vai para o mundo que já está sendo iniciado. três questões. Por favor, as marineias. Cadê o microfone? É, não, tem uma aqui. Ah, está aqui. Eu vou acabar pedindo. Marília. Eu gosto, Marília, São Paulo, as oficinas competentes, eu gosto muito dessa discussão do acervo, a problema não, dessa pergunta, sobre essa flexibilização do acervo, no ser virtual e tal. Eu gostei muito dessa ideia de que o público é o acervo. Partindo do pressuposto do público é o acervo e o conteúdo que o público produz em contato com a exposição do Museu de Tivó, também é acervo. Vocês têm propostas, projetos, programas de documentação desse acervo, desse produto ali? Olha aí, você está ouvindo? Você está falando atrás lá também das três moças que estão voltando à Clara, todas lindas aí, que exatamente estão tratando disso. a gente está criando uma midiateca, uma biblioteca, uma biblioteca e um centro permanente de referência sobre o futebol. Eu lembro sempre que o futebol, o museu do futebol não é o futebol. O futebol no museu do futebol é a nossa história, é a história da saga brasileira, é a história do Brasil, é a história que permeia a nossa paixão e a nossa individualidade. É uma forma de você ver como a história do futebol nos habita, por que nós somos habitados. A história de um país pode ser contada de várias formas, pode ser contada pelos grandes cultos e grandes tatas, mas pode ser contada também pela história da música, pela história do futebol, pela história do teatro. O que a gente procurou fazer é exatamente isso, como é que pode ser recontada a nós mesmos a história que nos habita. Então é isso que a gente fez no museu na curadoria e é isso que a gente dá continuidade. Obrigada, Ananel, Marinês, e depois... Vai para o Marinês, estava inscrita antes, por favor. Eu queria só fazer uma consideração a respeito das discussões sobre os planos de sustentabilidade, que eu acredito que nós precisamos adicionar um elemento nessa composição, porque normalmente se consideram os valores de entrada dos museus, se consideram as dotações governamentais que são transferidas anualmente e também, evidentemente, as outras fontes, sejam de café, rachonete, loja, esse acréscimo sequencial. E eu acho que o valor tem... O museu tem um valor essencial que não pode ser esquecido na formação da sua gamba, vamos dizer, de potencialidades de recursos que são os próprios programas do museu, quer dizer, as essências, na verdade, que diferenciam o museu de outra instituição qualquer. Então, eu acredito que nós tenhamos que ser extremamente inovadores e criativos, tanto na elaboração dos nossos programas, quanto em acreditar que eles são capazes sim de representar uma fonte bastante densa e importante de sustentabilidade para as próprias instituições. Era só essa consideração. Os três vão falar das instituições. Então, deixa... Professor Jorge, Daniela e o outro. Só muito brevemente, eu acho que o primeiro que tem que ser sostenível em um museu é o edifício. Já tem que ser um exemplo de sustentabilidade, de como recoge o agua, usa o agua, de como usa a energia. É a dizer, nós temos... fizemos um jardim vertical que teve muitas críticas porque, na plena sequía, usava cinco toneladas de agua e nos dimos conta que a cafeteria tirava cada dia 50 toneladas de agua gris. Hemos feito um programa que é visível ao público que todo o que sai da cafeteria acaba regando o jardim do museu. Hoje em dia, não se pode fazer um museu que não seja sostenível visivelmente. O perigo é passar-se do arco. Há pouco, no california, se é inaugurado o novo edificio de Renzo Piano totalmente sostenible sobre a academia de ciencias de california. bom, na minha opinião, se é passada porque utiliza tanto a luz solar que a sala de exposición tem um solar. e também concorda com a fala da marinesa em gênero no meio de grau. Eu queria acrescentar algumas questões. É uma meta que a gente tem que perseguir a sustentabilidade. Então, você tem os restaurantes, os cafés, os shoppings, etc. No caso do MIS, eles estão se formando na medida em que nós estamos nos compondo porque o MIS foi reposicionado em sete meses. Ele é um feto precoce, digamos assim. Então, ele teve a sua implantação imediata e, neste momento, agora, a gente está atravessando as etapas de formação de equipe, etc. e de aprofundamento dos conteúdos e do projeto teórico dele mesmo. Mas, eu acho que da parte das políticas públicas ainda existe um trabalho longo a ser feito porque não basta a gente pensar a sustentabilidade ao redor do shopping na loja, do restaurante. Isso é uma receita muito pequena. Mas, para ajudar esta receita que já existe, nós podemos trabalhar, por exemplo, eu acho, fica aqui uma sugestão da gente começar a pensar nisso, no sentido da isenção dos impostos da receita que a gente arrecada por exemplo, hoje o MIS não pode vender seus catálogos, não pode vender absolutamente nada porque ele tem um público baixo ainda. Ele não tem um público suficiente para gerar uma receita X que não resulte num imposto muito maior do que a receita gerada. Então, essas questões são sutis, mas me parece que elas precisam ser mais trabalhadas. se a política pública tem muito a ajudar. Uma lei de incentivo, sei lá, nessa direção, uma isenção, o trabalho de isenção de impostos para esse tipo de material que é vendido em museus que é destinado à educação, ao conhecimento, por que não? Assim como nós somos isentos de pagar impostos para equipamentos importados, trabalhar nessa direção pode ser uma coisa muito importante. uma outra questão que eu vejo que me incomoda nessa questão da sustentabilidade é o patrocinador de vez em quando. Nós temos tido várias entradas em vários patrocinadores e muitas coisas, muito do que eu tenho ouvido é assim, esse ano a gente vai trabalhar só com o meio ambiente. Quer dizer, é uma instrumentalização do marketing em cima da ação cultural que não dá para trabalhar com ela. o meio ambiente muitas vezes ele não tem nada a ver com a discussão do artista e se na nossa missão está fomentar a produção artística, promover, estimular esse tipo de ação, tem seis artistas que vão discutir o meio ambiente, mas tem 50 que vão discutir socioeconomia, outros 50 que vão discutir não sei o que. Então, essa é a instrumentalização que incomoda muito. No caso do MIS, então, que é um museu de tecnologia, você vê as empresas, as operadoras, etc e tal, todo mundo querendo fazer dos museus o showroom dos seus produtos não dá, minha gente. Não dá. Ou a gente tem consciência que museu é museu, entendeu? Que o conteúdo que a gente propaga é o conteúdo difícil de ser digerido e que precisa dessa mediação, né? Existe todo um trabalho ao redor disso, ou então eu não sei como é que a gente faz. a política pública também pode estar criando sistemas de estilo para que essa gente vá fazer marketing em outros lugares. Mas, de fato, eu também não sou contra o marketing, como eu disse, nem tecnofobia, nem tecnofobia, né? Entre, é o lugar que está entre. Eu acho que tem que ter marketing, se o patrocinador está fomentando uma obra de arte ou um espaço ou cursos, tem que dar mesmo toda a visibilidade para ele. Eu não sou contra isso. Acho que a estratégia de comunicação tem que ser pertinente. Tudo ok. Agora, a gente precisa amagrecer essa questão da sustentabilidade e entender que cada produto oferecido ao público tem um tipo de sustentabilidade que se constrói ou no tempo, com muito esforço, ou que por si só já é sustentável. No meu caso, no Cruzeiro do Futebol, por exemplo. Futebol é uma paixão nacional, quem não gosta? Quem não quer saber? Quem não quer ver o gol do Garrincha do Sempanho ou o gol do Tostão na Copa de 1970? Um momento só. Vou terminar aí. Então, é mais ou menos por aí que a coisa se dá. A gente precisa pensar um pouco melhor essas estratégias para atingir essas metas. Eu acho que nós estamos no caminho, mas tem que construir isso. Eu levo atento também. Você tem lei para provar e tal. É assim. Eu não sei se a sua pergunta foi objetivo ou subjetivo. O professor respondeu aqui do Código Caixa sobre a sustentabilidade que esse tema é gigante do ponto de vista do que a gente fala hoje do eticamente correto, do edifício sustentável, etc. Mas eu percebi, talvez equivocadamente, se me corrija, que haver também um princípio subjetivo na sua pergunta, que é a credibilidade da instituição, a força e o valor da instituição. A grande sustentabilidade, por exemplo, do Museu do Futebol é a credibilidade dele. E a credibilidade dele a gente não abre mão. Então eu fui ter uma manteiga em Minas chamada Borborema, que vem escrita assim, um bom produto por si só se inculca. Então eu acho que um bom produto, que é o que a gente procurou construir, ele tem que se inculcar e tem que se fixar. Nós aceitamos todas as propostas que vêm, mas eu acho que pode-se trabalhar junto com o... Eu não tenho absolutamente nada contra o gerente de marketing. Pelo contrário, eu acho que você tem que dialogar com eles de igual para igual e no mesmo tom, estabelecendo limites e estabelecendo regras. Na medida que você faz isso, você os repõe no devido lugar, tratando de igual para igual, já que não existem pessoas especiais no país. Então eu acho que esse princípio do diálogo que se estabelece entre a iniciativa privada e a empresa pública ou semi-pública, como é o caso do Museu do Futebol, é absolutamente fundamental para conseguir recursos sem mudar a vocação e o destino original. Os Estados Unidos é um país que realmente eu tiro o chapéu, porque não existe o Ministério da Cultura, existe o National Endowment for the Arts, em que existe um diálogo entre a iniciativa privada e o produtor cultural e tudo se resolve extraordinariamente bem. Eu acho que a gente tem que passar a praticar um pouco desse princípio aqui também. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, faço pedagogia e eu sou estagiária do Pedro da Silvana no Instituto Adolfo Luz. Bom, meu não, minha pergunta é para você. Assim, no seu museu do futebol em tão pouco tempo nós tivemos um índice de visita muito grande. A que você deve esse índice? a localidade, até mesmo pelo fato de ser um estádio e assim, passam-se muitas pessoas diariamente por lá e até mesmo a minha coisa do futebol. A cultura, que é ligada ao esporte e ao Brasil, é futebol. Ou a interatividade, que também traz para nós uma história. é mais viável começar a levar as crianças a partir deste museu e apresentar os outros ou, por exemplo, a partir de então levar no museu da língua portuguesa. A partir daí ele vai conhecer outros museus, apresentar ele a partir deste. Não sei se... Entendi, é tudo o que você está falando mais um pouco. Eu acho que o museu do futebol não é um museu fácil e simples. Eu queria tirar um pouco essa ideia que fica uma ideia onde se implora, onde se engela, desculpe. O museu do futebol, como o professor falou aqui, é feito por um universo da mesma maneira que a Mata Atlântica. Eu posso ir lá e descobrir na foto do Didi, eu volto a ela, todo o universo que era da minha infância. E uma pessoa de outra geração vai lá e se apropria de outros bens daquela fotografia. Eu acho que o museu do futebol foi feito indistintamente para todas as pessoas. Eu acho que o grande trunfo dele é esse. independentemente, ninguém é gênio, não existe isso. Ele foi feito por uma equipe enorme, não vou citar aqui o caso, eu não entendo de futebol, sou torcedor do América do Rio na campeona de 1960, mas eu me cerquei de pessoas capazes, João Márcio, Celso Muzel, Marcelo Blatt, etc. Mas por quê? Porque nós queríamos criar por um lado uma história do futebol, por outro lado uma história do Brasil, mas fundamentalmente algo em que todas as pessoas de todas as gerações pudessem se reconhecer. Eu acho que o museu, ele é fundamentalmente um museu da família, porque ele atinge indistintamente a todas as gerações, e é fundamentalmente um museu da palavra, não é um museu da visualidade, não é um museu da emocionalidade. A gente, através da imagem, a gente quer fazer uma coisa que talvez as universidades inglesas estão fazendo hoje. em Oxford ou Cambridge, eu não sei quais são, você entra para estudar matemática ou filosofia, você é obrigado a fazer serralheria, pudelaria, marcenaria, alguma coisa que você trate com tato. Nós temos que tratar com tato, olfato, palato, os sentidos da percepção e a emocionalidade. Eu acho que o que nós procuramos desenvolver na nossa ação educativa é muito menos a informação e muito mais a apropriação da informação pela emocionalidade. Em determinados países que avançaram na qualidade da educação pública e o Museu do Futebol é fundamentalmente voltado à educação pública de qualidade, os professores têm o direito de, junto com os alunos, ver o caminho que vai ver para desenvolver melhor as aptidões e o convencimento de cada um desses alunos. Nos Estados Unidos, agora, os grandes empresários americanos fizeram um fundo que foi criado em que os melhores alunos das universidades americanas não saem mais diretamente para as empresas. Eles vão dar aula durante dois anos em escolas públicas nas periferias das grandes cidades dos Estados Unidos. Então, há uma preocupação com a educação pública de qualidade. O Museu do Futebol atinge, respondendo em cinco, duas situações-chave. Primeiro, a educação pública de qualidade feita sem o didatismo imposto, seja pelo professorado típico de uma lei de diretriz e base no Brasil completamente anacrônica. Vocês imaginam que o Brasil também é um susto dos países do mundo e que nenhuma universidade estrangeira pode se instalar porque tem que obedecer os ditames da lei de diretriz e base desse país. Então, a universidade tem que vir de Yale aqui para estudar português, matemática, história e geografia. Não pode fazer as correlações que hoje todas as universidades do mundo fazem. O sujeito vai aprender filosofia e aprende matemática, baseado no princípio daquele meu professor Alfonso Arinhos. Então, o museu é um museu para você explorar o seu talento individual. No fundo, o museu procurou fazer uma curadoria em que as pessoas pudessem exercer a liberdade de si mesmos. Eu acho que as pessoas ficam soltas lá dentro. E grande parte dos museus, e não é só uma crítica, são formas expositivas de época. Teria que se adaptar com todo o acervo extraordinário que tem a começar pelo MASP a também dar formas de deixar a liberdade do olhar das pessoas funcionar. Eu acho que quando você exerce a liberdade, você dá à pessoa uma possibilidade gigantesca. Então é isso que a gente tentou fazer. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou fazer um comentário breve. Estou de acordo com o que você disse, mas o diré de outra maneira. Em realidade, os museus dan estímulos, mas as pessoas individualmente recogen estímulos muito diferentes, uma de outra. O mais interessante é que um museu A não compite com um museu B da mesma maneira que um carro BMW compite com um Mercedes. Porque se você compra um BMW, já não se compra um Mercedes. En cambio, em um museu, se um museu, uma pessoa vai ao museu e recebe estímulos, a consequência é que se beneficiam todos os outros museus. Porque o que tem ganas alguém que lhe mudou a vida por ver o museu é ir a visitar outro museu. Por tanto, aqui a ideia é que não há prioridades. Uma pessoa pode ir ao museu de futebol emocionada, recordando que não se emocionou ninguém antes que ele, mas, graças a esta emoção, talvez, vai haver um museu de história natural. E, ao revés, alguém que não havia ido nunca a um museu de história natural, vai ali e algum dia decide agora vou ver o museu de futebol porque posso ter uma experiência positiva. É algo parecido quando um tem uma rua e há um restaurante, se vem outro a colocar um restaurante ao lado, a reação normal é dizer, que é uma sorte, agora competiremos por os clientes. não é assim, porque, afinal, se forma a rua dos restaurantes que atraem muito mais modernos. É dizer, que quanto mais museus tenha um coletivo humano, melhor para esse coletivo humano, sem dúvida. Só complementando, ratificando o que o Jorge falou, a gente tem uma conclusão nas pesquisas que a gente vem fazendo é que visita gera visita. Se a gente vê entre os visitantes uma resposta a visitas passadas, os visitantes dos museus pelo menos declaram fazer visitas anteriores e visitar. Então, até agora, a conclusão que a gente tem é que quem visita museu visita museu. O negócio é que quem não visita museu passa a visitar museu. Mas, enfim, isso gera. E uma coisa também, todo museu que abre e que tem uma cobertura, também por isso que importa as mantras e as pesquisas. Quando as pessoas vão ao museu pela primeira vez, elas têm uma expectativa de não visitar um antes. Então, o efeito de abertura também, ele atrai com um tema maravilhoso culturalmente integrado com o futebol. A gente espera também ter o retorno, não é? E se o museu é maravilhoso e tem um projeto tão bem construído, a informação vai de boca a boca, além da mídia. Porque a fonte de informação mais citada nas nossas pesquisas também, que a gente descobre, é o boca a boca. Tanto entre familiares, amigos, como entre professores, alunos. Então, quando você visita e gosta, como os motivos para visitar são muitos, a qualidade também gera o retorno. Eu quero agradecer a todos, pedir que a gente agora se dirija para o almoço. Leonel, Daniela, Luciana, Jorge, foram ótimas as contribuições. Muito obrigada. Até daqui a pouco, gente, às 14 horas, a gente vai sair para as reuniões dispostas. Obrigada. Obrigado.